O que eu quero saber mais, propor isso? E o que eu quero saber mais, propor isso? E o que é a dogecão que eu quero saber, é RQX, que eu quero criar um direto de uma mensagem para o público, um basado que vai decorrer tudo isso, que se não for, do tempo do basado que o público vai se cantar só nesse tempo, mas tem a Marcelo, não vai acontecer lá, Obrigado. E, no final, do jeito errado, então, uma escada, porque vai piorar o resultado de um peso que eu vou falar. Esse exercício também serve para quem não tem graça, mas quer, por exemplo, vai fazer um projeto e tem esses projetos. A gordura não é, nesse programa, o pai, ele não é. A gordura, reduzir a gordura, precisa de um outro tipo de treino. Outro tipo de treino, a gente está precisando de um ganho de massa muscular e acelerar o metabolismo para a gordura. E são outros programas da plataforma da IPX. Esse programa vai colaborar para, principalmente, reestabelecer uma musculatura. Identifica o modelo natural do nosso corpo. Deixa eu chamar a foto na internet de artificial. Transverso. Olha essa musculatura aqui. Essa pronta que pode mostrar. Asso, o programa, o pessoal deve pensar em um choque pra gente? Exploração de nossa direção. E, no final, eu vou continuar. Isso vai agarrar o método natural. O que está no ano, tem que amanhã, tem que amanhã.